Aqui eu estou na localidade Palmas. Essa passagem aqui ela foi construída na década de 70, mais precisamente em 79 quando foi construído o açude aqui da Palmas. Isso aqui foi construído para quando encher o açude, essa passagem aqui interrompida com a água e o fluxo de veículos e pessoas ficarem passando por aqui. Antigamente as estradas passavam por ali, mas com o tempo foi se acabando e ficou da forma de estar ali, não tem mais como passar o carro. E aqui, para você ver a largura que está aqui, mal cabe um carro de passeio. E durante todos esses anos aqui, graças a Deus, nunca teve nenhum acidente. Também ninguém tomou a providência de larguecer mais essa passagem. E hoje eu como vereador e nascido e criado aqui nessa região, eu vou fazer essa pequena reforma. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Mas eu não sou de estar pedindo as coisas do prefeito. Aquilo que eu posso, eu faço. Então, eu comprei, mandei fazer umas manilhas para a gente colocar mais quatro manilhas aqui. Assim, largue-se aqui mais para passar dois carros, encontrar dois carros. E estou fazendo essa pequena filmagem aqui para mostrar o antes e o depois. Depois eu vou fazer de novo para a gente ver como ficou. Estou esperando aqui uma retroescavadeira. Contratei um rapaz aqui para vir fazer o serviço de retroescavadeira para a gente compor o material para o alargamento da passagem. E depois eu vou mostrar umas ladeiras aqui também que estão intransitáveis. Sabendo que aqui, diariamente, passam carros de aluno. Foram os carros do dia-a-dia das pessoas que moram nessa comunidade acima do açude aqui da Palma. Mas esse seria um serviço do gestor. Mas eu também não sou muito de estar pedindo. Aquilo que eu posso, eu faço. Então, eu vou fazer essa recuperação dessas ladeiras para assim o tráfico de veículo e pessoa ficar mais viável. E eu vou parar por aqui. Depois que a gente arrumar, eu vou também mostrar como é a situação que está no momento das ladeiras. E vou mostrar depois que estiver concluído. Como eu já disse, isso aqui, quando foi feito, ainda nós conhecemos a montagem raicosa. E lá para cá nós já tivemos inúmeros gestores. Ninguém teve a atitude de fazer esse serviço. Porque, como diz um velho de paz, o brasileiro só fecha a porta depois de roubado. Então, acredito eu que, como graças a Deus nós nunca tivemos um acidente, então ninguém tomou a providência de fazer esse alargamento. Mas hoje eu, como vereador, nascido e criado aqui na região da Palma, estou tomando a iniciativa de fazer isso aqui com recurso próprio. Então, por aqui eu vou encerrar. Depois nós continuamos o vídeo já com o alargamento dessa passagem concluída. Como foi visto no outro vídeo lá, aqui é uma das ladeiras. Como vocês podem ver, aqui a minha mãe com 83 anos, ela que faz essa pequena recuperação assim. Essa é uma das ladeiras. Eu estou mostrando aqui, vou mostrar a outra. Então, assim, já que eu estudei a diarreta para fazer o serviço lá da passagem, agora eu vou aproveitar e recuperar essas duas ladeiras, porque, como eu disse, são a ladeira que, diariamente, tem um suco muito grande de pessoas, de carro, motos, enfim. E, sem falar no carro de aluno que passa diariamente aqui carregando aluno para a escola. Então, é uma estrada bastante utilizada pelas pessoas da localidade, da região, como a questão dos alunos. Mas, eu vou recuperar aqui. Eu não quero aqui estar falando o nome do gestor, não sei mais o quê, porque, assim, eu sou do tipo de cobrar, mas fazer também quando eu posso, quando eu tenho oportunidade. Então, eu estou mostrando essa aqui. Depois eu vou mostrar a outra que está pior ainda, que é mais grave ainda a situação, mas hoje eu vou fazer essa recuperação, né? Estamos aí no final do período chuvoso, né? Provavelmente, a gente ainda tem alguma chuva, mas não com a intensidade que é no período chuvoso. Então, nós já estamos no tempo para recuperação. E esses pequenos pebaços aqui, eu acho que é mais complicado. Podemos ter algum problema maior. Então, eu estou fazendo essa recuperação hoje. Como eu falei, eu estava na outra ladeira, agora estou vindo a segunda, como foi dito e dito. Aqui são as catéreas que foram causadas por conta da água, da chuva, né? Vê de quando alguém dos moradores dá uma arrumadinha para passar os carros. Aqui, dificilizar uma situação de transitar. Mas, alguém tem que tomar uma transidência, fazer alguma coisa, senão vai interromper o transito. Porque pessoas, atéis ou animais, sim, dá para passar. Mas, isso é isso. E, felizmente, fica difícil. Principalmente, na questão de carro que passei. E hoje, graças a Deus, quase toda pessoa tem o seu carrinho de passeio, de fazer as suas obrigações, né? Igual mesmo. E a situação hoje, dessa ladeira aqui, está intransitável. Se você ver, aqui nós temos menos de dois metros de largura. E, para passar aqui, é uma dificuldade. Mas, como eu já disse, hoje eu vou fazer uma retroescavadeira para fazer um serviço aqui na estrada. E vou aproveitar para fazer a recuperação dessas duas ladeiras que estão nessa situação. E vocês estão vendo aqui no vídeo. Irão ver no vídeo quando for cortada. Ok? Então, paramos por aqui. Depois, irei mostrar como ficou a estrada recuperada. Como eu tinha prometido, de mostrar o antes e depois. Aqui, eu já estou mostrando aqui o serviço concluído. Nós tínhamos aqui, aproximadamente, dois metros, ou até menos de dois metros. Aí, eu coloquei mais quatro manilhas. Então, nós tivemos aqui, agora, uma largura. Nós temos, agora, uma largura. Aproximadamente, aí, seis a sete metros. Não me diga. Mas, acredito eu que dá essa largura de seis a sete metros. Então, agora dá para passar dois carros. Então, esse carro dá para desencontrar dois carros. Então, é uma largura boa. Está concluído. Ainda vou colocar uma carrada de pissarra aqui em cima, para evitar um deslizamento dos períodos chuvosos. E é isso aí. Mais uma pequena obra construída. Aqui, com recurso próprio, como eu falei no vídeo anterior. O vereador de cidade pequeno não tem recurso para esse tipo de coisa. Mas, a gente faz um esforço para que melhore aí a estrada, as estradas e sinais para que as pessoas trafegam com menores problemas. Isso aí, como eu prometi também, vou mostrar as ladeiras que eu falei que estavam intransitáveis. Também, acalmei. Vou mostrar aqui como ficou. Aqui é a primeira ladeira. Vocês vão ver que, no vídeo anterior, eu mostrei que estava uma situação precária. Era difícil de transitar. Mas, agora ficou assim. Ficou lisinha. Ficou uma situação boa para trafegar. E é isso aí. Aos poucos, a gente vai arrumando algum pedaço aqui, outro ali. E assim, as estradas ficam em uma situação melhor, como eu disse, para se transitar. Aqui é uma estrada que passa muita gente por dia. Inclusive, carro de aluno, como eu falei no vídeo anterior. Que passa aqui diariamente com aluno. Então, não só por conta dos alunos, mas que, como tem a questão dos alunos, é uma coisa que não pode parar. Tem que, todos os dias, estar passando esse carro que carrega os alunos para o colégio. Porque a população comum pode ter algumas coisas que, dependendo da situação, pode adiar. A questão de aluno, não. Tem que ser uma coisa que é diariamente. É isso aí. Agora ficou boa a ladeira. Vou mostrar a outra, como ficou. E acredito eu que, logo, logo, o prefeito municipal vai estar recuperando as estradas vicinais. E os demais lugares que não estão muito bons, mas ainda dá para trafegar melhor. Logo, logo, deve estar sendo recuperado pelo prefeito municipal. Mas, antes que isso aconteça, eu já tomei iniciativa e fiz esses três melhoramentos aqui nessa estrada. Que, infelizmente, além de perigoso, um acidente que estava difícil de trafegar. Aqui é a segunda ladeira, o segundo trecho. Estava numa situação difícil. Além das erosões, as barrocas que tinha na ladeira, tinha esse pedaço de areia aqui. Bastante pesado para passar. Principalmente carro de passeio, carro pequeno e moto. E aí eu já aproveitei para fazer esse melhoramento. Ficou muito bom. A ladeira aqui estava numa situação precária. Se você ver aqui no vídeo, talvez não saia muito nítido. Mas dá para ver que ficou bom, muito bom. Ficou legal, ficou um serviço bom, bem feito. Eu fiz aqui a queda da água de um lado e de outro. Para que a água canalize fora da estrada. Para que evite esse tipo de transtorno que nós tivemos e temos em alguns trechos das estradas vicinais. Esse é um problema que nós sabemos que não é também só no nosso município. Isso acontece no período chuvoso. Acontece em todos os municípios. E como eu já falei, tem coisas que a gente... É óbvio, é uma obrigação e um dever do prefeito municipal, do gestor. Mas tem coisas que a gente, como vereador, também dá para fazer com mais sacrifício. Como eu já disse, nós não temos recursos para fazer esse tipo de coisa. Mas tem coisas que a gente fazendo um esforço a mais dá para fazer também. Para evitar um problema, evitar um acidente, quebrar um carro. Enfim, esse tipo de coisas que a gente não quer que aconteça. Então é isso, vou parar por aqui e as pessoas vão ver aí o serviço, como estava, como ficou. Muito obrigado. 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 Obrigado.